Hoje vamos começar o PVP Melee e olha só hein, o primeiro vídeo que eu estou gravando usando aí meu fundo verde, que não tá grandes coisas assim, mas é o que a gente tem pra hoje e também o meu novo fone de ouvido. Comenta aí o que vocês acharam dessa alteração e bora começar o PVP Melee. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Anxan que saia Awakening. Então bora lá agora conferir 15 horas da tarde se o evento já abriu. Lembrando que a gente recebe dois bilhetes lá no e-mail e dá pra gente comprar manualmente dois bilhetes aqui também. Já comprei meus dois. Lembrando que aqui é o PVP Melee e PvE mas eu já comprei dois Doritos também, que quando vem o PVP Melee e PvP, aí você dá aquela zica e a gente acaba usando os Doritos aí. Então fica uma dica aí pra vocês e dá pra comprar pelo menos um, né? Sem, mas eu compraria dois se fossem vocês, beleza? Lembrando também que é interessante que você fazer três partidas sábado e domingo, tá? Então não precisa você gastar tudo no sábado, guarda aí alguns para domingo pra vocês fazerem as diárias no domingo também. Então bora lá começar aqui o PVP Melee sempre multiplicado de cinco, né? Embora no PVP é meio diferente, mas é só pra torrar aqui os bilhetes mais rápido mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar três gameplays e vamos ver essas três sugestões, qual que vai ficar mais rápido porque como tem ali, por exemplo, eu vou ter que jogar aqui mais cinco vezes, além dessa eu vou jogar trinta vezes isso com os bilhetes que eu tenho o foco vai ser terminar o boss mais rápido. Então primeiro vamos com aquele time básico de equidivino, time meta, podemos dizer assim esse aqui é o meu time de chefe de legião Abaixei aqui um skin, não sei se baixou muito, mas bora lá E é mesmo, agora que eu esqueci que começa aqui com dois de energia, acabou a música Parabéns Eu já deixo meu wiki aqui no automático, tá certo? Vou dar aqui o ataque base então Essa aí é uma música muito chata, mas enfim, vai ficar assim mesmo E vamos conferir também o tanto de dano que vai ter que causar no chefe Lembrando que aqui, como eu sou já level máximo no jogo, vai ser chefe comparado ao dano máximo, né? Mas se você for um level mais baixo, com certeza você, às vezes, né? Aconteceu de algumas, um fala, príncipe, a galera mandou em grupo, o seu dano menor também, tá? Eu acho que na rodada dois já vou terminar esse boss Então, show de bola esse time aqui Duzentos e vinte e cinco, não, é dois milhões? Duzentos e quenta mil? Será que é isso? O que é o dano? O dano foi bem baixo, vamos fazer agora um outro teste Aí tem aquele lance de ter que aguardar o outro jogador também, né? Aí se o outro jogador for uma lesma também é mazica, né? Aí você pode fazer outras coisas quanto isso, mas vamos aguardar aqui Então, uma segunda sugestão, né? Sem aquelas mudanças, sempre tem que levar a luna e ceia, tá? Ah, isso aí é tipo primordial, tá? Vamos colocar aqui um buff no nossa amiga aqui, Afrodite Vamos dar ataque base aqui, até eu começar aqui Eu já buffo os dois restantes na próxima rodada Vamos usar aqui, já dá pra utilizar no automático? Acredito que não, né? Mas na rodada dois já vou deixar no automático já Ó, o dano aqui até que foi de boa, vamos colocar uma vez aqui Ah, ele tirou, né? O buff da luna, né? Flopou, mas enfim Vamos ver aqui se ele dá pelo menos dois cometa aí, ó Beleza Ó, deu confusão no Afrodite, né? Tem que tomar cuidado com esse confusão Que o boss pode causar, mas Ataquem, ataquem por enquanto Aqui que é esse aluno, viajou ali na maionese Você vai ter que ficar selecionando Aqui, não, deu confusão aqui no... Aí tá dando dois confusões, hein? Ó, pegou fogo pra caramba aqui, eu sei Vai ter que ficar ligado nessas confusões aí Mas é que eu acho que ele vai perecer É, pereceu ali, ó Não, vai, quase pereceu, né? O boss Esse segundo time aqui tá um pouquinho extremo Mas caso você não tenha aqueles meta e tal Tem isso aí que sugestão, ele vai no... Ó, acho que ele vai no maior ataque cósmico E maior ataque físico aqui do time, tá? Então vai finalizar ali o Shura E vamos pra nossa terceira formação Mas aproveita o momento pra deixar seu like, sua inscrição E se possível compartilhar E bora conferir o terceiro time Então vamos conferir se o time do Thanatos, né? Ainda consegue solar aqui de boa, né? Vamos dar uma conferida Pra isso você vai precisar de cinco crianças E vamos ver como isso vai dar certo ou não Que foi um dos últimos times que a galera usou pra caramba, né? Que o boss vai causando dano Mas toda vez que ele estoura, né? Ou... Como fala? O olho dele Ele recupera a vida toda, né? Só que aí tem um lance de limite de rodada Não sei se vai ter limite de rodada aqui Se fosse cinco rodadas, dá hip, né? É, parece que vai ser dez rodadas, tá? Com o Thanatos Mas se você tiver o Thanatos Com a última skill no nível cinco Você já consegue finalizar o boss Olha só que maravilha Foi tão rápido Que vai dar até tempo Pra fazer mais uma formação aqui pra vocês Por causa que Acho que nem deu os oito minutos, né? Que são recomendados aí o mínimo do vídeo Então esse último time aqui Que é o do Saga Então você vai ter o time do Thanatos Saga Cura, Conrada, por exemplo E Iki Divino, tá? Você pode fazer o time do... Só substituir a Prodite A Prodite eu não gostei Aqui a última dica que eu posso passar pra vocês É referente a levar um purificador Você pode usar uma aranha chique Pode usar um Shun Divino Até mesmo uma Saori Para que você purifique Quem serão os alvos do boss, tá certo? Lembrando que o Prodite é zica Porque ele fica lá no final Então o boss pode atacar ele E você não conseguir purificar, beleza? Então vamos aqui Ó, o problema é que o meu Saga ali Tá na frente É, faltou o sincronismo de speed aqui, né? Aqui eu coloquei o ataque base Vou tocar o ataque base aqui na Atena também, ó Vamos ver se esse time aqui vai vingar É um time lento, né? Então não é um time que eu recomendo vocês Ao parem também Porque o foco é fazer o mais rápido possível Aqui Aí tá vendo, ó, aí vai purificar ali o areia chique Aí super de boa Se vocês estão com quatro questões aí de time Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo Então já vou passar esse lá pra frente Pra gente já resgatar aqui o... Como é que fala? As recompensas Então olha só o dano do Saga aí Ah, e nesse time também tem que tomar cuidado com as speeds também, né? Se não estiver purificando aqui o areia chique Seria mais interessante o areia chique lá na frente Mas os mais perigosos aqui, né? São os dois últimos E aí a gente fecha o boss Então a formação que eu achei mais interessante é do Thanatos O mais rápido que eu consegui aqui Depois você viu que divino Terei que fazer alguma formação pra jogar com ele no automático de início Mas é isso, Cavaleiros Amazonas Super easy Recomendo o time aí de Thanatos E vai ser sucesso aí pra vocês E também temos aqui as três diárias do combate JJ E eu já fiz aqui E amanhã Eu vou jogar mais vezes E ganhar todas as recompensas aqui de novo também Então Optimize aí as suas recompensas Jogue três vezes no sábado E o restante no domingo Ou deixe alguma coisa pra jogar no domingo, beleza? Então vou ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter o Nameplay Responde Que eu postei hoje de manhã Vai estar aí indicado nos cargos Inclusive lá no NameTV Também temos o vídeo aí Falando de uma review Sobre o anime de terror Se vocês quiserem ver eu trazendo Um tipo de conteúdo diferente Dá uma colada lá Tem outros vídeos sugeridos na tela E se inscreveu uma parte na tela Valeu e fui!